Seja bem-vindo, Maio! Dia 1º, dia dos trabalhadores, né? Também temos aí o dia das mães, né? É o mês que eu também fico mais velho, né? Tem algumas datas aí que eu prefiro nem lembrar. E eu acho que é o mês da minha inteligência, que eu fui limpar a geladeira e terminei furando ela. Ou seja, acabei de perder a geladeira. Vai ser inteligente assim do inferno. Putz, velho. Inteligente, né? Aí eu acho que sim. E às vezes acho que sim, penso que não. Fazer o quê, né, pessoal? Comentei essa gafe aí. Infelizmente, agora procurar consertar, entrar em contato com algum eletro. Me chamando, eletrodoméstico, né? Ver se tem conserto aí. Se não for que ele me reladeira a perder. É isso aí, galerinha. Fazer o quê, né? É mim, né? É mim, né? Já foi feita já a bomba aí. Agora é tentar consertar. Meu Deus. A bobeira aí. É nóis. Faz parte. É nóis. 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 É nóis.